Boa noite a todos vocês, estamos aqui na fonte do Mar Pequeno, Traia Grande, não sei se dá pra ver, está muito escuro, mas tem mar aqui, tem mar aqui, tem nós aqui, muito trânsito, a gente vindo para São Paulo, voltando, vai ter um pequeno grupo aqui de pescadores, acabou a isca de camarão aqui, agora acabou, não tem mais nada, vou botar essa última isca aqui de camarãozinho, vou botar aqui e já vou encerrar, então vou jogar, depois vou botar no suporte, vou deixar aí, vou ver se eu pego algum peixe grande aí para vocês verem, se gostar do vídeo deixa o like, compartilhe, não esqueça de subscrever, se for comprar pela internet, utilize o link na descrição, a Shopee, Amazon.com, a Hotmart, fiquem atentos às lives do Tik Tok, que eu estou fazendo live do Tik Tok, botei vídeo de pesca no Tik Tok também, porque no Youtube precisa de remuneração, para remunerar precisa de muitos inscritos, já falei isso aí, mas vamos lá, vamos só botar isso aqui, e aí Vou botar no suporte Para poder mostrar para vocês Se dá para ver o suporte aqui do voo Ficar um pouquinho para baixo Agora vou pegar um tubarão Agora vai ser um tubarão Pode escrever que vai ser um tubarão Ficar um tubarão